Uma vez por semana esses meninos se encontram no tiro de guerra para o projeto Atirador Mirim. É uma parceria entre os tiros de guerra, as prefeituras e a sociedade civil. Barretos é uma das cidades do estado de São Paulo que desenvolve esse projeto, que consiste em oferecer aos alunos, exclusivamente de escolas públicas, lições de comportamentos saudáveis, higiene, saúde, relações interpessoais, de prevenção, cidadania, ética, civismo, além de visitas a órgãos públicos e participações em eventos. Eu acho que nós estamos fazendo um pouquinho nessa mudança dessas crianças. Algumas crianças daqui, dessas crianças que estão trazendo para o projeto Atirador Mirim, são crianças de vulnerabilidade. Então aqui ele tem a oportunidade de brincar, de socializar com outras crianças. Então a ideia do projeto Atirador Mirim, a principal é essa. E além dessa ideia de socializar, nós também temos uma ideia, né, e vamos colocar em prática, de reforçar alguns cuidados com a higiene pessoal. Nesta aula encontramos os pequenos atiradores assistindo a um filme de reflexão e depois recebendo informações de contexto histórico. No marco de entrada do TG, fizeram uma grande descoberta que marcou a história do país em 1945, quando da Segunda Guerra Mundial... O que você mais interessou nesse momento? Ah, no filme... Ah, quando falou do Brasil participando da Segunda Guerra Mundial? Que eles chegaram vivo no Brasil. E você não sabia disso? Para Iago, que já era o seu segundo dia no projeto, afirmou que ao retornar de férias, iria estender o convite aos amigos de escola. É muito interessante, eu gostei muito daqui. Aqui é muito legal. Eu me interessei do filme, da Cobra Fumante, é muito legal. Eu me interessei muito. Os amigos da escola, minhas aulas vão começar segunda-feira, dia 29, aí eu vou convidar meus amigos para vir. E vale a pena? Vale. Ângelo é aluno do ano passado, concluiu as atividades, mas quis retornar para mais conhecimentos. Porque eu achei muito legal, gostei muito. Esse ano eu voltei. Vale a pena? Vale a pena. Aprendi a honestidade, a marchar, tudo. Uma pessoa boa, essas coisas. Aí você viu que valeu a pena? Valeu a pena. E por isso voltou? E por isso eu voltei. Para ampliar as atividades oferecidas, o Tiro de Guerra está buscando parcerias com instituições de ensino e também de serviços. Nós vamos buscar diversas parcerias. O ano passado nós fizemos parcerias com empresas que nos forneceram cinema, que nos forneceram transporte, teve clubes que nos forneceram, que essas crianças, tendo em vista a situação social delas, não tem condição de frequentar determinados clubes. Nós frequentaram, conheceram, fizeram passeio no shopping, foram ao cinema e desfrutaram de lanches, de empresas que nos ajudaram. Então nós precisamos dessas parcerias sim. E, claro, a nossa principal parceria é a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. A turma de 2019 começou as atividades no início do mês e ainda não preencheu todas as vagas em Barretos. E, diferentemente de outros anos, em 2019, as inscrições para participar do programa devem ser feitas aqui no próprio Tiro de Guerra, localizado no bairro Cristiano Carvalho. É necessário que o candidato tenha entre 8 e 12 anos e que seja aluno de escolas públicas. Então, meninos, qual é o convite? Vai, Batira, Batira, Batira! O convite foi feito. Deve ser feito de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde. O Tiro de Guerra de Barretos está localizado na Avenida 27 Sem Número, no bairro Cristiano Carvalho. As atividades acontecem sempre aos sábados. O Tiro de Guerra de Barretos está localizado na Avenida 28 Sem Número, no bairro Cristiano Carvalho.